Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 25 de julho de 2012. Estamos juntos há 164 dias lendo a Bíblia e hoje vamos revisar a carta de Paulo a Filemón, uma carta que já lemos, mas cujo conteúdo e cujo contexto vamos lembrar antes de prosseguir na leitura do Novo Testamento. Nós temos dito que o apóstolo Paulo estava terminando a terceira viagem missionária e colhendo ofertas entre as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia e também entre as igrejas da Acaia, principalmente a igreja de Corinto, todas elas situadas lá na Grécia e formadas basicamente de não-judeus, Paulo estava recolhendo ofertas ali para socorrer judeus empobrecidos, cristãos judeus empobrecidos e perseguidos em Jerusalém. Com isso Paulo esperava costurar a unidade da igreja, visto que os judeus cristãos tinham certa resistência aos cristãos não-judeus, porque estes não observavam as leis de dieta, da circuncisão, do calendário religioso de Israel, e isso era um certo empecilho embaraçoso na convivência dos dois grupos. Como judeus cristãos, todo judeu em geral, sempre valorizava muito a esmola, o fato de Paulo levar ofertas de cristãos não-judeus para cristãos judeus haveria de costurar a unidade da igreja e de promover a união do corpo de Cristo. Paulo, quando está prestes a chegar na cidade de Corinto, lá na Macedônia, escreve a segunda carta aos coríntios, que estudamos anteontem, que revisamos anteontem, falando da oferta a ser recolhida. Quando ele está em Corinto, recolhendo a oferta, ele escreve aos romanos, falando da próxima etapa dos seus planos de viagem, que ele espera empreender depois que levar a oferta a Jerusalém. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que Paulo foi a Jerusalém, chegou a entregar a oferta, mas foi aprisionado ali, foi acusado de profanar o templo na sua convivência com os não-judeus, com os gentios, assunto que, portanto, se mostra muito sensível ainda, e Paulo passa dois anos preso em Cesareia e depois mais dois anos preso em Roma. E é nessa época em que Paulo está preso em Roma que ele escreve as quatro cartas que acabamos de ler, as chamadas cartas da prisão. Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. A carta a Filemon que estamos revisando hoje é uma carta endereçada a uma pessoa de nome Filemon que Paulo já havia conhecido. Nós sabemos que Filemon era uma pessoa da cidade de Colossos. Por que sabemos isso? Porque ele menciona, Paulo menciona no versículo 2, o nome de Arquipo, um companheiro de lutas de Paulo. E Arquipo também é mencionado em Filipenses 4,17. Ou melhor, em Colossenses 4,17. Isso significa que, se quando Paulo escreveu a Filemon, ele esperava que Filemon estivesse ao lado de Arquipo, e quando ele escreveu a carta à igreja em Colossos, a carta aos Colossenses, ele também manda um recado para Arquipo, a conclusão óbvia é que Filemon morava em Colossos. Outro argumento que pode ser dado a respeito disso é que o assunto desta carta de Filemon é um escravo-fujão de nome Onésimo. E quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, então ao povo de Deus em Colossos, ele menciona que Onésimo também está indo na companhia de Tíquico. Colossenses 4,9 fala que Onésimo também está sendo enviado. O que sabemos, portanto, então? Que Filemon é uma pessoa que mora em Colossos. Que ele já havia tido amplo contato com o apóstolo Paulo, basta ler os versos 4 a 7 para saber que Paulo o chamava de um grande colaborador, lembrava de Filemon e suas orações, sabia do seu amor, da sua fé e tudo mais. Nos indica aqui que Paulo e Filemon eram velhos conhecidos. Talvez tivessem trabalhado juntos ou tivessem tido maior contato na época em que Paulo passou três anos em Éfeso, que é uma cidade próxima de Colossos. Nós também sabemos que Filemon era um homem rico, porque ele tinha condição de hospedar a igreja na sua casa, conforme está dizendo ali o verso 2 da carta a Filemon. E, além de tudo, Filemon tinha condição de ter escravos. Tudo isso sugere, portanto, que Filemon morava em Colossos e era um homem rico a ponto de ter uma grande casa que recebia a igreja e a ponto de ter escravos. Esse escravo fujão chamava-se Onésimo, um nome que significa útil, e ele fugiu de Filemon. Fugiu roubando algumas coisas, inclusive. E esse era um crime muito sério no Império Romano daquela época, punido com a pena de morte. Onésimo fugiu e tentou se esconder em Roma, a grande capital cosmopolita da época, onde ele esperava sumir na multidão. É possível supor que Onésimo veio procurar Paulo pedindo ajuda, ou então que acabou encontrando Paulo por acaso. Mas o fato é que, quando ele encontra Paulo preso em prisão domiciliar em Roma, Paulo o evangeliza. Paulo diz que gerou a Onésimo entre algemas. E que, então, agora Onésimo se converte. E agora a carta que Paulo escreve ao seu dono é Eu estou mandando de volta pra você o seu escravo fujão. Estou mandando pra você o camarada que te roubou, e que merece a pena de morte. Mas estou conclamando você a perdoá-lo. E se ele deve alguma coisa, escreve na minha conta, porque eu vou te pagar. E não esqueça não, você deve a sua própria vida a mim. É o que o apóstolo Paulo fala nesta carta. Sugerindo, portanto, que o próprio Filemon deveria ter sido evangelizado, ser gerado na vida cristã pelo apóstolo Paulo. Aqui há muitas lições de caráter prático que nos são dadas. Primeira, alguém que se converte e se torna cristão precisa saudar as suas dívidas contraídas antes da sua conversão. E agora Onésimo está sendo devolvido pro seu dono porque ele não pode simplesmente se esquivar dos seus compromissos anteriores. A segunda lição muito séria aqui é que o perdão deve caracterizar a vida cristã. Filemon tinha o direito até mesmo de executar o seu escravo, mas ele está sendo conclamado a perdoá-lo. A terceira lição que nós podemos tirar é que a vida cristã deve ser tão prática entre nós que até mesmo as nossas relações sociais devem ser modeladas, não por aquilo que o nosso mundo sugere, mas por aquilo que a palavra de Deus nos conduz a fazer. Ou seja, embora um homem tivesse toda a liberalidade sobre a vida do seu escravo, embora a instituição da escravidão fosse um fato, Paulo manda que Filemon receba Onésimo e o trate como um irmão. Aliás, é tremendamente sugestivo que ao escrever a carta aos Colossenses, carta que foi enviada na mesma ocasião, porque Tíquico é quem manda, é quem entrega a carta para a igreja de Colossos na mesma ocasião em que está levando Onésimo e a carta Filemon e ainda na mesma ocasião em que está pouco tempo depois, ou antes até, levando a carta à igreja em Éfeso, a carta aos Efésios. Tudo isso é fácil de se comprovar percebendo a presença do nome de Tíquico nas três cartas. Você vê aqui que em Colossenses capítulo 4, Paulo aproveitou a ocasião para dizer Senhores, tratem os seus servos com justiça e com equidade, certos de que vocês também têm Senhor no céu. Eu e você também somos escravos, escravos do Senhor Jesus. E um cristão que entende que ele também é um escravo, que é muito bem tratado pelo seu Senhor, ele deveria tratar os seus escravos com justiça também. Houve um tempo em que a carta a Filemon foi usada para atacar a Bíblia e dizer que a Bíblia nunca se opôs à escravidão. A escravidão nos Estados Unidos foi tema de muita polêmica. Um país protestante que tinha escravidão. E o fato é que ser escravo de alguém que é de fato um escravo do Senhor Jesus não é nenhuma coisa pavorosa. As leis que regulam a escravidão no Antigo Testamento mostram a grande benevolência que um Senhor devia ter para com os seus escravos. E o molde daquilo que Paulo está propondo aqui também nos mostra que nada do que foi praticado a título de escravidão tem qualquer apoio na palavra de Deus porque alguém que é escravo de Deus sabe tratar bem alguém que ainda possa ser o seu escravo. Então, meus irmãos, aqui nesta pequena carta nós temos todos esses elementos a considerar. É o Paulo já envelhecido, ele se chama de Paulo o Velho, no verso 9, entre algemas em Roma, esperando sim ser solto e pedindo até mesmo que Filemon lhe prepare hospedagem. recebe e conhece ali e reconhece ali um escravo fujão de um amigo seu, de um irmão seu, Filemon. E fala, rapaz, volta e vai acertar as contas com o seu dono. Por quê? Porque a vida cristã é assim, nós precisamos honrar os nossos compromissos. Vou exortar Filemon a te perdoar porque a vida cristã precisa ser marcada pelo perdão. Vou exortá-lo a te tratar como um irmão em Cristo porque a vida de Cristo em nós modela as nossas relações de acordo com a palavra de Deus e não com as convenções sociais da nossa época. E vou fazer mais. Eu vou mandar uma carta para Filemon, mas vou pedir que provavelmente a sua esposa, irmã Áfia, mencionada no versículo 2, esteja junto para ler que um líder da igreja, alguém com um ministério importante na igreja em Colossos, Arquipo, também mencionado lá em Colossenses 4, 17, esteja junto, de tal forma que Filemon não seja levado a tomar uma decisão por impulso, mas tenha pelo menos mais duas cabeças ao lado dele quando ele receber esse escravo fujão que tanto prejuízo lhe deu. E eu vou mandar ainda com você no mínimo Tíquico. Tíquico vai mandar uma carta à igreja em Colossos, mas vai também mandar uma carta a Filemon. Então sai pelo menos dali da presença de Paulo, no mínimo, Tíquico, Onésimo e mais três cartas. Filemon, Colossenses e Efésios. Então, irmãos, Paulo toma todas as medidas possíveis para restaurar as relações, para apaziguar conflitos. E nós devíamos aprender em Colossenses exatamente isso. Quanta coisa boba, quanto tempo perdido, quanta tristeza nós experimentamos na igreja, justamente porque nem sempre modelamos os nossos relacionamentos de acordo com a palavra de Deus. A minha oração é que esta pequena carta nos ensine muito, que ao relembrarmos o seu ensino, nós prosseguamos nos esforçando para que na igreja, no meio do corpo de Cristo, os nossos relacionamentos sejam moldados e modelados pela palavra e não por aquilo que a sociedade anda praticando por aí. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.